Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E hoje, eu tô aqui com mais um lançamento da Euro Roma. Vim mostrar pra vocês, então, em primeiríssima mão aqui no meu canal. Pessoal, eu tenho certeza que você que faz crochê já deve ter trabalhado com o fio Ecosoft, só que no número 6. Então, esse lançamento, gente, é numa outra numeração. É o mesmo fio Ecosoft, mas na numeração 4. Se você é novo aqui no canal ou ainda não entende nada sobre numerações de barbante, gente, tem vídeo completíssimo aqui mostrando pra vocês todas as diferenças entre tamanhos de fios de barbante, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha. Eu vou deixar o link na descrição. A gente tem aqui, pessoal, o fio Ecosoft. Ele é um barbante, tá? Ele tem a composição de um barbante tradicional, 85% algodão, 15% outras fibras. Só que a gente tem um diferencial aqui na textura desse barbante. Ele é um fio, gente, com muita maciez. É um fio que ele tem um excelente caimento. E também, gente, ele é muito confortável. Bem, nessa embalagem, a gente tem, então, 300 gramas, 483 metros e um tex de 590. Mas, Ju, eu não sei o que é tex. Vou explicar pra você. Resumidamente, gente, o tex de um produto, de um fio, ele é a espessura. Então, quanto maior essa numeração, mais espesso, mais grosso é esse fio. No caso do tex de 590, você vai estar utilizando uma agulha a partir da número 3 pra você fazer crochê. Mas, você pode trabalhar aí também fazendo tricô, que fica lindo. Já que eu expliquei pra vocês que ele tem esse toque diferenciado, né? Esse acabamento mais delicado de um fio, 85% algodão, 15% outras fibras. O Ecosoft número 4, ele é um fio super versátil. Você pode estar fazendo, pessoal, muitas peças, peças de decoração, acessórios, utilizar como peças de acabamento. Você pode fazer trilho de mesa, cortinas. Você também pode usar, por exemplo, pra fazer uma colcha de cama, que ele vai ficar super bonito. Moda e também, gente, muita peça de vestuário. Como eu disse, é um fio super macio e com excelente caimento. Então, fica linda essas peças também de vestuário. Quantidade de cores, gente, tem pra você escolher aí a qual você achar mais bonita. São 24 cores no catálogo. Inclusive, tem cores novas, tá? Que foram também lançadas recentemente. Então, gente, ó, são lindíssimas. A gente tem as coresinhas mais claras, esses tons aqui, ó, mais escuros. Uns tons terrosos também, que são lindos. E olha só, gente, que trabalho maravilhoso. Essa manta aqui, ó, confeccionada com o fio EcoSoft. Lindíssima! Se eu achar a receita, eu vou deixar pra vocês na descrição. Mas olha só, gente, então é um fio que, além de tudo isso que eu tô falando pra vocês, dessa versatilidade também, ele é um fio, gente, que ele tem um ótimo custo-benefício. Então, vai entregar pra você um trabalho super bonito, confortável, com acabamento muito bacana e também com um preço bem acessível. E se você ainda não sabe fazer crochê, tem vontade de aprender pra fazer peças diferentes, pra usar fios diferentes, vou deixar pra vocês, gente, um curso que tá com uma super oportunidade. Depois, vocês deem uma olhadinha, tá? Fixado no primeiro comentário o link, tá bom? Tá com desconto? Vai lá e faz. Se você já gosta desse assunto, não se esqueça, se inscreva aqui no canal. E a gente vai ficando por aqui, então, até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!